Totalmente a rodovia LMG 844 no trecho de Bom Repouso. Olha só. As imagens do acidente impressionam. O caminhão tanque ficou tombado, interditando toda a pista e a cabine ficou completamente destruída. Veja por este outro ângulo como a carreta ficou na pista. Apesar do susto, de acordo com relatos de testemunhas, o motorista teve ferimentos leves. Ele foi atendido ainda no local do acidente. O trânsito ficou complicado. As causas do acidente ainda não foram divulgadas e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.